É um erro, tipo, já, oi, compra meu produto? Tá, beleza. Eu gosto de falar que a venda começa no oi, né? A venda é o processo inteiro, ela começa quando você diz oi. Só que muitos empresários, ele leva isso tão ao pé da letra que, o que ele faz? Oi, compra meu produto, né? E não é isso. A melhor maneira de você vender é você perguntar pra pessoa, antes de qualquer coisa, como que eu posso te ajudar, qual é o teu problema, como é que eu posso te ajudar? Segunda pergunta é, vamos, deixa eu entender melhor o seu desafio pra saber se eu posso te ajudar e se eu de fato puder te ajudar, aí a gente vai entender o como eu posso te ajudar. Então, essa pergunta muda tudo, porque não é a respeito de, não é a respeito de, do produto, é a respeito de primeiro saber se realmente aquele produto, aquele serviço serve pra pessoa, porque daí você deixa a pessoa se abrir, a pessoa se abre contigo. Quando você conversa, quando você dialoga com uma pessoa pra qual você está pensando em vender alguma coisa, a pessoa se sente ouvida e aí ela não se sente num duplo monólogo. Ela realmente está falando, você realmente está ouvindo e realmente está prestando atenção e fazendo perguntas pertinentes e relevantes com relação ao problema dela. Então, vamos lá.